Olá, turma do nono ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de educação física, e a gente está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está no livro 2, que é sobre o capítulo 2, que é Danças de Salão no Mundo. A gente visualizou um pouco sobre a dança do salão, a história da dança do salão. E hoje a gente vai conhecer a salsa, que é uma das danças de salão que temos no mundo. E aí aqui é a origem da salsa, certo? A salsa surgiu nos anos 60 em Cuba. Ela foi caracterizada pela mistura de músicas caribenhas e teve influências do mambo, chachachá, rumba cubana, o reggae e até mesmo do samba brasileiro. A palavra salsa é de origem espanhola e significa tempero ou mistura, que define muito o que esse ritmo significa. Primeiro veio a música do século XVI, que era chamada de som cubano, e ganhou popularidade no século XIX, só depois que veio da dança, ganhando cada vez mais sua força e se tornando um dos principais ritmos de dança do salão. Essa mistura ressaltou em um ritmo bastante envolvente e sensual, que tem tudo a ver com o povo latino. Os cubanos, também tradicional, banda lar, sonora, mantecera, escolheram a palavra salsa para nomear esse novo gênero de dança e música. A ideia inicial era mostrar que essa mistura tinha um sabor diferente de tudo que as pessoas já conheciam. A partir dos anos 70, a salsa chegou aos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e logo foi disseminada por todo o país. Aos poucos, o estilo cubano foi ganhando popularidade e espalhou por outros países, inclusive pelo Brasil. No Brasil, a salsa foi propagada pelo bailarino Fernando Clamann. No ano de 2000, foi inaugurada a primeira companhia de salsa, que foi responsável por criar o Encontro Nacional de Salsa. Desde então, a prática de dança só cresceu no país. A salsa, hoje em dia, assim como todos os ritmos modernos, A salsa tem passado por transformações e sofrido influências de outros gêneros musicais, desde que surgiu nos anos 60. Por cada país que passou, a salsa deixou sua marca e também recebeu novas características. A salsa moderna tem grandes influências do rap americano e do tcheco. Tchêno. As características da dança, né? A salsa é caracterizada pelo movimento quaternário, ou seja, em quatro tempos, a dança lembra bastante o mambo, mas diferencia-se por algumas características próprias. No mambo, por exemplo, os movimentos são executados para frente e para trás. Já na salsa, os movimentos são executados para os lados. Além disso, a salsa faz o uso de muitos movimentos com giros. Geralmente, a dança é executada em pares, mas também existem passos para quem quer dançar sozinho ou para os momentos de coreografia em que os casais dançam separados, conhecido como swing. O ritmo é bastante rápido, o que envolve muita técnica, equilíbrio e consciência corporal. Muitas pessoas dizem que dançar a esse ritmo não é fácil e que é preciso crescer no universo da salsa para atingir um alto nível realmente. O ritmo não é um dos mais fáceis de se aprender, mas é possível, sim, alcançar a excelência na dança, mesmo iniciando suas aulas mais tarde. Vale lembrar que os campeões mundiais de salsa são brasileiros, que é Karine e Rafael. E aí eu vou colocar para vocês, certo? Para vocês visualizarem um pouco sobre a dança. Eu não vou colocar a musicalidade, mas eu vou colocar o vídeo para vocês visualizarem em casa, certo? Até porque a gente não pode mais mostrar esses vídeos para vocês. Mas eu vou só mostrar aqui o link para vocês visualizarem isso em casa. Não vou colocar o áudio da música, mas eu quero que vocês visualizem em casa esse link. Certo? Aqui é só para mostrar um pouco o ritmo que acontece da dança, certo? Eu quero que vocês façam essa pesquisa em casa. E aí aqui a gente tem vários movimentos, né? Que a gente falou. Para os lados, de giros, né? Das pernas, certo? A movimentação para frente, para trás, para os lados. E vários giros. Só para vocês visualizarem como funciona essa dança, certo? Lembrando que tem muita sensualidade, né? Certo? Aí aqui, certo? É só para vocês visualizarem. Espero que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre a salsa, né? Tem vários que vai dentro da atividade do movimento sobre dança, né? Que é a atividade 2. E aí aqui a gente está aprofundando um pouco sobre o conhecimento. Espero que vocês façam essa pesquisa mais aprofundada. Visualize os vídeos, certo? Tenha um pouco de conhecimento. Vocês viram aí um pouco a história da salsa. É uma das modalidades de dança de salão do mundo, né? Uma das danças bem requisitadas, que todo mundo gosta de dançar, gosta de escutar. E aí vocês veem as musicalidades que tem dentro da salsa, certo? Como a gente viu, ela foi se repaginando várias formas de se dançar dentro dos conteúdos. E aí eu deixo esse conteúdo aqui para vocês. Um beijo da professora Fabiola e até o próximo conteúdo.